De olho nos doces juninos, o produto que Elcia deve ter mais atenção é com o pé de moleque. O preço da mistura de amendoim com rapadura está com uma variação de quase 150%. Ela está nos preparativos para uma festa caipira com a família. E para fazer a alegria de todos, sem pesar demais nas contas, tem feito muita pesquisa. A gente está pesquisando, estamos procurando para ver o que a gente leva de melhor, né? A gente está vendo uma diferença grande. O Procon de Campos dos Goitacazes divulgou um levantamento que aponta os menores e maiores preços dos produtos típicos, com as variações nos principais supermercados da cidade. A canjiquinha branca aparece nas prateleiras com uma diferença de mais de 400% de um estabelecimento para o outro. Nesta loja de produtos naturais, apesar das vendas desse alimento terem aumentado, não houve alteração no preço. A indústria não nos enviou nenhum tipo de produto com aumento significativo. Então, a gente não tem a habitualidade de aumentar preço somente pelo período sazonal. Então, não tivemos aumento por aqui. O principal destaque da pesquisa é a erva doce. Muito usada neste período para receitas de pamonha e bolo de fubá, foi encontrada com uma variação de mais de 500%. Informações importantes na hora de buscar pelo melhor preço. Nossa equipe comparece nos principais supermercados da cidade, os atacadões, onde geralmente se encontra o melhor preço e faz essa pesquisa dos produtos mais procurados, né? Para os festejos de São João. E produtos que sem ele seria impossível fazer a festa, né? E aí eles colhem os preços e a gente divulga para que o consumidor possa adquirir o que ele precisa pagando menos. O amido de milho, que está presente em muitas compras para os festejos, tem uma diferença de preço de 233,74%. O milho de pipoca, a variação está em pouco mais de 88%. Já a marca mais comum de paçoca, o preço varia em quase 60%. No arraiá da terceira idade que Josane está na preparação, além de preço, ela buscou qualidade para que não faltem delícias. A gente tem que realmente andar, buscar, né? Ver aquilo mais em conta. Tem que ser coisa que realmente atenda, né? E no meu caso são idosos, então é mais critério, né? Para que agrade.